E aí, meus festeiros, beleza? Eu espero que esteja tudo beleza com vocês. Mano, hoje é o dia. Hoje é o dia. Deixa eu pegar esse boneco antes, porque esse cabelo tá horroroso. Agora tá. Pra quem não sabe, hoje é o dia em que eu vou fazer a minha cirurgia no pé. Isso sim, eu vou dar adeus a um carinha que eu amei há uns anos na minha vida. Infelizmente, vamos ficar sem isso, né? Se bem que nunca me incomodou, mas tem que tirar, né? Pra quem não sabe, isso é um cisto. E eu já tenho, eu creio, que faz uns 5 ou 6 anos. E aí eu cheguei aqui em Aracruz e decidi marcar a cirurgia pra poder tirar isso. E... não tem complicações futuras, sendo que já me dá complicação isso. Porém, antes, deixa eu ir pegar minha roupa ali, porque eu tenho que me arrumar já. Porque a cirurgia não vai ser próxima da minha casa. Vai ser um lugar longe pra caramba, mano. Nada a ver o carro do gás e da água passando uma hora dessa, mano. Não tem outra hora pra esses caras ficarem passando, mano. 8 horas da manhã ficarem passando na frente da casa dos outros. Tá doido? Um sapatinho, dois sapatinhos, a meia e a outra meia. E eu tô com a mão cheia. Tem que tirar isso aqui também. Vai cair! Pronto, galera. Tirei toda a roupa que tava aqui do lado, porque eu não queria deixar essa roupa pendurada. Que eu vou sair e eu também vou usar esse tênis aqui. E aí eu vou... Eu tirei logo tudinho a roupa daí. Fecha o sésamo. Agora vamos jogar tudo isso daqui, né? Pronto. Agora vamos se arrumar e vamos para o futuro, né? Porque... Eita, cuzão! Pronto. Voltamos aqui. Já me arrumei. Bonitinho. Daquele jeito. Naquele pique. E... Eu tenho que tomar um café agora, né? Então vamos lá tomar esse café agora, meu filho. Tirar esse carregador daqui. Deixar aqui. Pegar meus bonecos. Que venha a luz. Mano, vou confessar uma coisa pra vocês. Ontem eu fui caminhar um mizer... Um moleque, um doido aí. Eu tava bem caminhando e toda vez que eu vou caminhar, eu levo uma banana pra comer no caminho. Até o fim da rua da minha casa. E aí quando eu cheguei na metade da rua, o moleque gritou de lado. Isso aí! Cai de boca na banana! Mano, eu confesso pra vocês que eu fiquei muito puto, mano. Na moral, mano. O cara não tem o que fazer, pô. Quer cair de boca na banana? Cai você, pô. Olha. Eu já tô comendo uma aqui. Que, por sinal, tá boa. E o cara ainda vem tirar, mano. Tá louca? Eu só não respondi nem falei nada porque é criança, mano. Ela é criança. E quem sou eu pra ficar discutindo com você? Não se esqueçam. Ou joguem a casca no lixo. Ou usem pra fazer alguma outra comida. Porque dá pra fazer comida com casca de banana também, hein. Olhem só o que minha tia querida fez. Ih, caramba. Eita, cuzão. Cadê daqui? Achou! Olha a lasanha, Bibix. Ela fez ontem essa lasanha. Eu não ripei ontem porque eu falei, caraca, maninha, no café, essa lasanha vai se ver comigo. Agora é a hora. Pronto, bebê. Pronto, meu filho. Terminamos de dar aquela lanchada pra ficar forte e aguentar tudo o que vamos sentir hoje lá, onde você já sabe. Então, eu vou só esperar meu tio chegar e daqui a pouco a gente volta, então. Plau! Bom, galera. Chegamos agora aqui e daqui a pouco eu volto aí. Bom, galera. Cheguei agora aqui em casa e infelizmente eu tenho uma boa notícia e uma ruim pra vocês. Qual que vocês querem primeiro? Eu vou começar com a boa e depois eu conto a ruim. A boa notícia é que ocorreu tudo bem no nosso caminho e na nossa volta de Aracruz. Não deu pra me filmar muito porque o celular tá descarregando e é capaz de eu nem conseguir terminar de gravar esse vídeo. E a péssima notícia que eu tenho pra vocês é que, infelizmente, olha quem ainda está aqui no meu pé. Aí vocês devem estar se perguntando, esse bicho não vai embora daí? Não. É porque a cirurgia em que eu fui fazer, eu fui lá no centro de pequena cirurgia e o cirurgião disse que não é possível fazer lá por conta de algumas coisas aí. Então a gente tem que fazer em um hospital. E aí eu vou ter que fazer exame periódico, eu acho que é assim que fala. Vou ter que fazer uns exames e depois vou ter que levar esse encaminhamento pra poder fazer essa cirurgia. E a nossa cirurgia, ou seja, foi pro Beleleu. Enfim, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Então comenta aí a melhor parte que você gostou. E eu vou ficando por aqui. É nóis, valeu, falou e... E já me foxy! E eu vou ficando por aqui. 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 Obrigado.